Batalha de Youtubers, Batalha com o Mussol, Moro Calmação, Versus, Olinato, Moussa Ei, Oli, bora perder na batalha, igual teu irmão Jorge? Eu que? Ah, se for Batalha não nego, mas por que me acordo tão cedo? Nem a hora da janta, de boa, eu janto esse cara mais cedo Salve pros meus fãs, eu sou martelo porque ele é prego Pra explicar melhor se eu uso o Lacoste, tu uso o Lastego, ok go Bro, teu estilo é meio lixoso, então eu vim te ajudar um pouco E esse fano de prato, mano, tá osso, minha mãe tem igual eu usando o ombro Te falar real, te ouvir no fone e meu ouvido sangrou Entrei no teu canal, só decepção, para, mano, devolve Eu tomei logo um engove, um é três, três é nove Eu sou dez, tu nem joga, mano, nunca se move Fica frio, eu dripe nela, no rio essa colher Pra mim elas gritoli, pra tu elas gritolê Olha como se faz, Mussol, mano, na rima te humilha Já ganhei do seu irmão, um tempo atrás Cê também não rima, nada pelo jeito, cê é ruim, é de família Amasso um agora, amasso outro Nem leva sério, é só brincadeira Daqui a pouco ganho da sua mãe, da sua vó, do seu pai, da família inteira Cê manda um salve pros fãs? Mano, que fãs, de ti ninguém gosta Tua mãe carrega meu pano no ombro e o Jorge te carrega nas costas Nem se envolve, porque tua rima é fraca A minha é tipo um revólver, saca? Diz que tomam em gove, te ouve rimando É machado que fica de ressaca Te acordecer do pai na padaria Ganha de mim, se padaria Me ouve no fone, seu ouvido sangrou É porque minhas rimas, essa pancadaria Toma pom, 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 tu usa lacoste? Nossa, que legal, mas não caiu a bicha Que na batalha eu sou crocodilo E tu é apenas uma lagartixa Meu irmão te solou com a bota Meu mano, cê tá no sufoco Crocodilo defende com rabo Cê sabe que na minha mão vira bolsa Na minha família, nós é ruim Nós não tem pena de trouxa Vingar de um levioça Pano de prato que seca a louça Vi que te amassam e não faço nem força, man One punch, man Fui escutar tua parte, cadê? Vi te maker, rima mais que você Achou mesmo que tu ia vencer Eu vi tua lágrima na LCD Eu vi tua página, não quer mais crescer Eu vi que só eu que faço acontecer Eu vi, 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 vi A batalha é com o Lee, então click, click Sai na frente do Natuque, é bim, bim Tua rima é mó comum, Deus me livre Desculpa a bagunça que eu fiz Eles deram a missão e eu cumpri Tá bem fácil pra galera decidir O barulho pro moço é cri, cri Mas o One Punch Man é careca igual eu Tu é da Disney, fala a verdade Com esse cabelo parece avalente Mas sua cara é de um covarde Agora é tarde, sou nível hard Vende varinha que eu tô de sabre Na minha família nós é ruim Ainda bem que cê sabe Pano que seca a louça E mais repetida nem ouço Disse que eu viro bolsa Mas na batalha sou eu que te boto no bolso Mulça é osso, você esboço Paga de pá, mas não vai ter reembolso Moço, você disse que me janta mas agora passa fome Porque eu te ganho no almoço Cê risadinho igual emoji Tu perde hoje Meu flow anojo me noge Copia tanto o irmão Que até fez um personagem igual Baby Jorge É tudo igual Vídeo, legenda, o cabelo As ideia é tudo que ele fez É tão idêntico que eu achei que tava batalhando com o Jorge outra vez Toma Olha só o estilo do cara mano Clica aqui embaixo pra baixar grátis o meu jogo Mussoumano Game Gostou dessa batalha? Clica aqui do lado pra assistir essa outra batalha que tá muito louca mano Cês não podem perder Clica aqui Até daqui a pouco